Bem-vindos, meu nome é Marcelo, eu sou diretor da Multigene, que é um laboratório de genética e biologia molecular, e da doutora Insadi, uma empresa de consultoria e cursos em genética médica e humana. Nós estamos no mês de outubro, que é o mês de combate ao câncer de mama. Então, por isso, nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre a genética do câncer de mama, iniciando pelos famosos genes BRCA1 e BRCA2, que são os genes da Angelina Jolie. Lembrando que quando a gente pensa em termos de câncer de mama, a incidência de câncer de mama tem aumentado muito, e a gente pode subacupar esses casos de câncer de mama em casos de câncer de mama esporádicos, que são a maioria, afetando de 70% a 80% dos indivíduos. Familiar, quer dizer, se concentra em algumas famílias. E hereditário, que varia de 5% a 10%. Eu, particularmente, não acredito em câncer hereditário. Acredito que a gente herde uma suscetividade muito grande, e que, muitas vezes, esse alelo herdado se comporta como um alelo dominante, que leva, em alguns casos, ao câncer. Mas pensando em termos de câncer de mama, então quer dizer que 10% são hereditários. E a maioria desses casos, aproximadamente 60% dos casos de câncer hereditário, eles são oriundos de mutações herdadas dos genes BSA1, 30% a 35% dos casos, BSA2 de 20% a 25%. E nós temos ainda 50% dessas causas genéticas desconhecidas. Então, significa que sabe-se que tem um fator genético, um fator hereditário, mas não se sabe qual é. Mas, para a gente dimensionar adequadamente, a gente tem que lembrar que, de cada 100 casos, 10 são hereditários. Então, quer dizer que até 6 casos em 100 são devido a mutações herdadas do BSA1 e BSA2. Esse é o verdadeiro tamanho da importância dessas mutações herdadas do BSA1 e BSA2. Então, tem muita gente que já escutou falar da Angelina Jolie, que em 2013, ela resolveu retirar as mamas, retirar o ovário, porque ela tinha um histórico de câncer de mama e ovário ruim na família. Já tinham ocorrido 6 óbitos devido à câncer de mama ovário. E ela era, na verdade, portadora de uma mutação herdada do gene BSA1. E tanto o gene BSA1 quanto o gene BSA2 são genes muito importantes para a manutenção da estabilidade do nosso DNA, porque eles atuam em uma das vias do sistema de reparar do DNA. Então, eles são importantíssimos para impedir a ocorrência de mutações que podem levar a câncer, nesse caso, especialmente câncer de mama. Ok? Então, a maioria das mulheres, quando a gente pensa em termos de BSA1, elas herdam um alelo mutado. Lembrando que já foram descritos mais de 1.800 mutações nesse gene BSA1, o que leva, em boa parte dos casos, a perda de função. Então, é como se essa mulher nascesse com apenas um alelo funcional, com apenas um alelo para produzir essa proteína, para proteger, para diminuir o risco de que esses danos de DNA se transformem em mutações. Ok? Por isso que é tão associado com o maior risco de câncer, especialmente câncer de mama. Lembrando que 33% dos casos de câncer de mama, ou que ocorrem em mulheres com menos de 30 anos de idade, estão associadas a essas mutações herdadas do gene BSA1. Lembrando que até os 50 anos de idade, mulheres que herdam um alelo mutado do gene BSA1 apresentam um risco de desenvolvimento de câncer de mama de 51% maior. Mulheres que apresentam um alelo mutado do gene BSA2 até os 50 anos, 28% de risco maior desenvolver em câncer de mama. Levando os dois em consideração, até os 70 anos de idade, esse risco varia entre 44% a 78%. Lembrando que tanto o BSA1 e o BSA2 atuam no sistema de reparo DNA, em uma das vias do sistema de reparo DNA, mas já foram descritas outras funções que também são importantes, por exemplo, do gene BSA1, que ele atua no controle do ciclo celular, atua regulando a expressão de outros genes. Então isso mostra por que um alelo mutado, quer dizer, um alelo não funcional, que não vai produzir BSA1 para fazer essa função, é tão significante, por que está tão associado com o maior risco de câncer de mama. Lembrando que câncer de mama é o câncer que leva a maior mortalidade em mulheres e esse risco de mutações herdadas do BSA1, como eu disse anteriormente, leva um risco de até 78% nas mulheres desenvolverem câncer de mama até os 70 anos de idade, lembrando que o risco da população geral, quer dizer, daquelas mulheres que não são portadoras de alelos mutados, não herdaram, na realidade, esses alelos mutados, é de 12%. Então quer dizer que uma mulher que herda um alelo mutado do gene BSA1, ela pode apresentar um risco até seis vezes maior de vir a desenvolver câncer de mama. Então isso mostra o quanto é importante. Mas como é um gene que atua no sistema de reparo, não aumenta só o risco de desenvolvimento de câncer de mama, aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de ovário, esse risco chega a variar entre 20% a 54%, lembrando que aquelas mulheres que não herdaram mutações no gene BSA1 apresentam o risco de desenvolvimento de câncer de ovário em torno de 1% a 2%. Então realmente é um risco muito maior também de desenvolvimento de câncer de ovário. Lembrando que aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de mama em homens também, esse risco chega a variar entre 6% a 10% maior, lembrando que 1% a 2% dos casos de câncer de mama ocorrem em homens, então isso quer dizer que câncer de mama não é exclusividade feminina, então homens dessas famílias que apresentam um número maior de casos de câncer de mama também têm que se preocupar, e além disso, essas mutações herdadas do gene BSA1 levam a um risco aumentado de desenvolvimento de câncer de próstata até 8 vezes maior. Leva a maior risco de câncer de pâncreas em homens e mulheres, a maior risco de câncer de endométrio e trampas de falope, e como eu disse anteriormente, é o gene do sistema de reparo DNA, então isso acaba aumentando o risco de desenvolvimento não só de câncer de mama, como de vários outros tipos de câncer também, um risco 11% maior de câncer esporádico. Bem, essas mutações herdadas do gene BSA1 também estão associadas com o maior risco de desenvolvimento de câncer de mama tripo negativo, que não tem um bom prognóstico, na verdade tem um prognóstico ruim. Então, o câncer de mama tripo negativo é caracterizado por ausência do receptor de estrógeno, do receptor de progesterona, pelo receptor de crescimento epidérmico humano, HR2. Isso leva a uma maior agressividade, um prognóstico ruim, mais agressivo, caracterizado por maior chance de recidiva, maior risco de metástase. ele é frequente em 40% das portadoras de câncer de mama com menos de 50 anos de idade e dessas 75% apresentam mutações no BSA1. Então, o guideline que foi publicado ano passado mostra que é importante o sequenciamento do gene BSA1 para toda mulher com menos de 60 anos de idade portadora de câncer de mama tripo negativo e também para as mulheres da mesma família, do mesmo lado da família, principalmente. Lembrando que o gene BSA1 e BSA2, sem dúvida nenhuma, são extremamente importantes quando a gente pensa em termos de câncer de mama hereditário, familial, e que a atriz Angelina Jolie fez uma grande contribuição, porque essa intervenção cirúrgica não serviu apenas para a Angelina Jolie evitar o risco de desenvolvimento de câncer de mama ou de câncer de ovário, mas isso serviu como alerta para todas as mulheres. Bem, mas o fato é que quando a gente pensa em termos de mutações herdadas dos genes BSA1 e BSA2, mesmo que tenha um histórico familiar ruim, ainda depende muito de cada pessoa, de cada indivíduo, depende muito do estilo de vida. Então, os estudos mostram que mesmo essas portadoras de mutações herdadas dos genes BSA1, elas podem trabalhar em prevenção, através de atividade física, como sempre, numa dieta personalizada, assertiva, para minimizar esse risco de mutações que levem ao câncer de mama, câncer de pâncreas, de endometro, de trompas de falop, que estão associadas a mutações herdadas do gene BSA1, depressão, contraceptivos orais, obesidade, controlar o peso é muito importante, e também conhecer outros fatores genéticos que também estão associados a maior risco dos desenvolvimentos de câncer de mama. Então, teve um estudo que foi publicado em 2017, que avaliou 60 mulheres portadoras de mutações do gene BSA1 ou BSA2, em um grupo controle com 60 mulheres que não tinham essas mutações, BSA1 e BSA2. E essas mulheres foram submetidas à atividade física supervisionada, dieta no padrão mediterrâneo, acompanhamento das condições psicológicas, a gente tem que lembrar que depressão está associada com o maior risco de câncer de mama, então, controle de estresse, da depressão, e essas mulheres foram acompanhadas durante 12 meses, e esse estudo mostrou que houve uma melhora dos fatores associados a maior risco de câncer de mama. e é interessante, principalmente nessas portadoras de mutações herdadas, do gene BSA1 e BSA2, controle dos níveis de 4-hidroxistrona e 16-hidroxistrona, que são carcinogênicas, estão associadas ao metabolismo de estrógeno. Então, utilizar hidrotrescabinol, DIN, consumir brócolis, desbrássicas, é extremamente importante para essa modulação estrogênica, que pode levar a menor risco de desenvolvimento de câncer de mama. Então, o tipo de dieta é extremamente importante. Lembrando que, mesmo nesses casos, ainda não é uma sentença. A gente viu que o risco chega a 78%, mas nem todas desenvolvem. Lembrando que existem outros genes, além do BSA1 e BSA2, que estão associados ao maior risco de câncer de mama hereditário e familiar, e dependendo desses genes, eles podem ser subagrupados com alto risco intermediário e baixo. Lembrando que a mastrootomia, quer dizer, a retirada da mama, pode diminuir o risco de 78%, 87%, segundo alguns artigos, para 5%, e quando se retira o ovário, de 54% para 5% também. Então, sem dúvida nenhuma, a retirada desses ovos é uma medida eficaz em termos de prevenção. A gente só tem que lembrar que cada caso é um caso, eu acho que depende muito do estilo de vida, muitas vezes se tira a mama, se tira o ovário, aí desenvolve o câncer de pâncreas, se desenvolve o câncer de endométrio, não há garantias, mais um bom estilo de vida, um estilo de vida saudável, com acompanhamento nutricional do médico, com atividade física, com controle do estresse, com boa qualidade de sono, podem minimizar esse risco. Então, eu acho que depende de cada caso. No caso da Angelina Jolie, com histórico de vida dela, já que ela fumou bastante, cometeu alguns abusos, e com histórico de 6 óbitos devido à casa de mama, de casa de ovário, eu particularmente acho que ela tomou a atitude correta. Mas, na minha opinião, é só minha opinião, cada caso tem que ser avaliado. Embora os Gaginais recomendem. Então, dependendo desses alelos mutados de algum gente, eles podem apresentar baixa penetrância, moderada e alta penetrância. Penetrância é o percentual de indivíduos que apresentam genóptico e apresentam falótico. nesse caso de câncer de mama. Ok? E hoje, é bem recomendado a utilização de teste genético para se predizer esse risco de desenvolvimento de câncer de mama em algumas famílias. Principalmente, quando a gente pensa em termos IBSA1, IBSA2, e os guidelines, um guideline publicado ano passado, recomenda exatamente isso. mas quando solicitar o teste genético? Aqui, eu coloquei de maneira geral, mas isso também vale para câncer de mama, e eu vou falar de algumas particularidades do câncer de mama. Então, quando solicitar o teste genético para câncer familial? Quando há uma história pessoal ou familiar de câncer em idades jovens, mulheres com menos de 50 anos de idade, indivíduos com menos de 50 anos de idade, levantam uma forte suspeita de predisposição hereditária. Dois ou mais tipos de câncer primário no mesmo indivíduo, da mesma origem, por exemplo, câncer de mama bilateral, lembra que eu falei que essas mulheres portadoras de mutações herdadas do BRCA1 apresentam um risco maior, chega a ser 40% maior de apresentarem câncer de mama bilateral, colo, que a gente pensa em termos de câncer colo retal, ou de origem diferente, mama, ovário e câncer de não-metro, padrão de câncer no qual os indivíduos com câncer estão de um mesmo lado da família, abrangendo várias gerações, quando a gente pensa em termos de câncer de mama, se um homem apresentou câncer de mama, isso mostra que pode existir um forte componente genético, então é interessante que as mulheres dessa família investiguem se elas são portadoras desses aletos de risco para trabalharem constantemente em prevenção, em monitorar o câncer com alguns exames que são extremamente necessários, mas o fato é que quando a gente pensa em termos de câncer e mama, é isso que eu acabei de mostrar para vocês, 5 a 10% estão associados a câncer hereditário, eu não gosto desse nome, e até 25% vai se concentrar mais em algumas famílias, mas isso está muito associado com suscetibilidade genética, suscetibilidade genética não é pré-determinação genética, isso significa que aquela pessoa vai desenvolver algum tipo de câncer, algum tipo de doença por causa dessa suscetibilidade genética, quando a gente pensa em termos de câncer de mama, um gene que está associado até com o maior número de casos de câncer de mama do que o próprio BRCA1 e BRCA2, é o gene de sódio 2, que codifica uma enzima antioxidante, codifica a superóxima ganase desmutase, é esse gene que codifica essa enzima, lembrando que essa enzima é extremamente importante, porque ela combate os radicais livres lá da nossa mitocôndria, esse gene tem um polimorfismo e ele apresenta um alelo, esse alelo leva a uma diminuição da atividade enzimática, da capacidade antioxidante de 33%, alguns estudos mostram que se o indivíduo for portador dos dois alelos de risco, essa diminuição da atividade, da capacidade da sódio 2, pode ser três a quatro vezes maior, então é muito importante, mas isso também está associado mais uma vez com cheio de vida, então esse estudo que foi publicado em 2008, mostrou que mulheres portadoras de um desses alelos de risco do gene sódio 2, que leva ao comprometimento da capacidade antioxidante endógena dessa mulher e que consumiam abaixo do consumo de frutas e vegetais, menos de 764 gramas por dia, menos de 155 miligramas por dia de vitamina C e menos 7,5 miligramas por dia de alfa-tocoferol, essas mulheres apresentaram maior risco de desenvolvimento de cansa de mama. Olha só, frutas, vegetais, vitamina C, alfa-tocoferol são o quê? Antioxidantes. Então, de posse dessa informação, se você fizer o exame e constatar que tem esse alelo ou então se você, como profissional de saúde, médico, nutricionista, constatar que o seu paciente é portador desse alelo, não é o fim do mundo, não significa que essa pessoa está associada, fadada, pré-determinada a desenvolver cansa de mama, já que o problema é um comprometimento da capacidade antioxidante, quer dizer, de combater os radicais livres produzidos lá na mitocôndria, quando você aumenta a ingestão, então, se for o caso, depende da avaliação do médico, do nutricionista, aumentar a ingestão de manganês, zinco, magnésio, cobre, que atum para, como precursores dessa resposta antioxidante, você vai melhorar essa resposta antioxidante, então, isso vai começar a minimizar essa menor eficiência da Sode 2, se ainda assim não for o suficiente, um aporte adequado de frutas, vegetais, de vitamina C, de alfa-tocaferol, que são ricas em antioxidantes, que vão combater os antioxidantes, inclusive ali na mitocôndria, vai o que? Minimizar essa agressão induzida pelos radicais livres, os estudos mostram que pode até neutralizar, e isso vai diminuir o risco de desenvolvimento de câncer de mama, vai diminuir o risco de desenvolvimento de câncer de próstata, de colo, de aterosclerose, de vitíligo, são várias doenças de distúrbios que estão associados com essa menor eficiência da Sode 2 e que uma alimentação adequada, um estilo de vida adequado, pode simplesmente neutralizar essa associatividade genética. Então, isso mostra o quanto um laudo genético pode ser importante. Outro gene muito importante que também está associado com o maior número de casos de câncer de mama do que o próprio BSA1 e BSA2 é o gene MTHFR. O gene MTHFR é extremamente importante, ele tem diversas funções, atua na manutenção do nosso DNA porque ele leva à produção das bases de DNA, então se você não tiver essa zima atuando adequadamente, você não vai ter bases para reparar o seu DNA. Atua no processo de metilação, são diversos processos, são mais de 160 vias que direta ou indiretamente a MTHFR vai atuar. Então, o alelo de risco faz com que esse indivíduo precise de mais folato, precise de mais B2, B6, B12, magnésio, zinco, ou se for o caso, suprimente com metilfolato, que é o produto da ação dessa enzima, MTHFR. Ok? Então, o seu médico, o seu nutricionista, de posse dessa informação, vai verificar que você tem uma necessidade maior de folato, desses micronutrientes que eu acabei de citar, vai adequar a sua ingestão ou suplementação, e isso vai minimizar o risco de diversos tipos de câncer, inclusive, câncer de mama. Ok? Então, acho que eu me estendi um pouco, mas era basicamente isso que eu tinha para falar sobre os genes de BRCA1 e BRCA2. Muito obrigado. 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 Obrigado.